Meu irmão, eu vou anotar, não sei se você tem caneta e papel aí, para você aprender, Neemias capítulo 9, Esdras capítulo 9, Daniel capítulo 9, Neemias capítulo 1, João capítulo 17, anota aí, você nunca mais vai orar igual antes, depois que você ler esses capítulos, você vai ver que coisa linda, você vai querer imprimir essas orações, colocar ela na internet, pôr ela na cabeceira da cama, aquilo é oração, aí você encerra com a oração de Cristo, você fala, eu quero orar igual a esse homem, eu quero orar igual a esse Jesus, ele é meu modelo, ele é meu senhor, meu ídolo, ele é o cara, eu vou dar igual a ele, é assim que se recebe poder, é assim, acordando de madrugada, vou te dar uma dica, acorda ali para as quatro da manhã, vai até as seis, rasga, perde poder, pede a unção, mas vai orando, transpirando, doendo o joelho, clama até que o céu não resista, e não suporte, te dê, te confira poder, você diz, eu sou um crente seco, frio, vazio, eu sou incrédulo, Senhor me enche, Senhor me inflama, Senhor me capacita, então virá o poder, gente que diz assim, eu estou cansado dessa vidinha de pecado, cansado do meu louvor ser seco, da minha pregação ser horrorosa, cansado do meu dedo ser capenga, carnal, eu quero um chão, eu quero poder, eu quero dons, eu quero frutos, eu quero a glória, você vai receber meu irmão, mas para isso tem que ter sangue nos joelhos, dias e noites ininterruptos, acompanhados de jejum, jejuns e orações de madrugada, de noite, de dia, de manhã, Daniel orava três vezes ao dia, Jesus na madrugada toda, João diz, um mundo espiritual tomado por violência, e só os que se esforçam, se apoderam dele, só os que pagam preço, crente mole, frágil, devagar, não vai ter poder, então vai ter que inventar fogo estranho, vai ter que inventar tom, vai ter que rodar, porque ele está enganando a si próprio, não tem poder, o poder só vem com um crente de rosto magro, de tanto jejuar, olho cheio de olheira, de passar a madrugada, orando, gente que deixa a televisão, que deixa as amizades, os bares, em lanche, para ir para o monte, para ir para o quarto, para ficar sós com Deus, porque querem cubatão na mão dele, querem almas, querem os demônios, querem trazer o avivamento nessa cidade, só virá com oração, só virá com choro, só virá com clamor, e Elias não foi enfrentar os profetas, não cumpriu o índice, em primeiro recebeu o azeite, o óleo, o poder sobrenatural, é dobrar o joelho, fala, eu não levanto daqui, eu não levanto, dá doer nas costas, o joelho, a junta, a cãibra, a torcicola, eu não saio, igual Jacó, enquanto o céu não abre, enquanto o milagre não brotar, eu não saio daqui, é uma vergonha ter 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil cessa a podridão que ele é, se eu já ouviu falar de Leonard Haven Hill, procura saber desse homem, compra os livros dele, ele dá uma declaração dessa, se os crentes da América, Estados Unidos, vivessem como cristãos, de verdade, só por um dia, a América seria transformada, se 50 milhões de brasileiros cristãos, vivessem como cristãos verdadeiros, um dia, o Brasil também seria mudado, mas não precisamos de 50 milhões, quem mudou a igreja de atos? 120, aqui tem quase isso, só vocês podem mudar, o povo quer reteté, bagunça, alba-oba, ficar, prostituir, mas seja você diferente, diz, eu vou marcar essa geração, eu vou ser um missionário, eu vou ser um profeta, um apóstolo, eu vou me santificar, eu vou fugir das paixões da carne, eu vou para os montes, para os vales, para os jejuns, até que essa cidade se dobre diante de Jesus! Legenda Adriana Zanotto